Nossa, de manhãzinho tomar aquele Mabels, mano, caralho, mano, não tem pra bater, mano, não inventaram nada melhor ainda, ainda mais no frio, né, Mabels é muito bom de manhã, não é, mano, é Mabels, ué, cês não sabem, mano, ah, não, mas aí cês já tão forçando, não, man, o que é Mabels, cara, é o bagulho lá de tomar, mano, de manhã o que toma com leite também, mano, café, porra, café, café, quer dizer, café é o grão, né, como é que cês chamam depois que vira líquido, cês chamam de café ainda? Ah, então é café, mano, de tomar no cu, café da manhã, eu acho que é, mano, Mabelszinho com leite, nossa, mano, por exemplo, ó, depende qual o guia de Mabels favorito de vocês, mano, ó, tá meio ruimzinha a qualidade, mas eu acho que eu consigo ler pra vocês, ó, o guia de Mabels, o favorito, tem o de esperma, não, expresso, que daí é café aqui, né, só café, aí tem a americana, que é com bastante água e menos café, daí tem o machimbo, que é com leite em cima, depois café, depois tem o expresso, que daí é o expresso com leite, né, no caso, ele vai mais cremoso esse leite, HD4, aí tem o árabe, que é só café também e mais grão em cima, tu coloca grão, ele fica fortão, pô, tem aqui o guia dos Mabels, mano, é bom pra cacete, mano, cês tão de brincadeira comigo, mano, com leite em cima é sempre uma delícia, então, pô, nunca tomei isso, café, pô, eu chamo suco de café, é tudo café, não, primeiro que é tudo Mabels, segundo que daí tem as variações, eu gosto com porra, tá aí, vocês chamam isso de café, pois é, essa é a minha surpresa 3, mano, eu não tô do café, eu gosto, mano, pra mim isso tudo é café, ah, é que a gente não usa café, a gente chega na padaria e pede, ô, me vê um Mabels, um Bandeclay divina com toggles, um togglezinho pra passar, caramba, mano, não tem pra bater, cara, daí, sei lá, eu posso não ter sotaque, mas eu uso essas palavras aqui do, da região, eu só não falo cacetinho, eu sempre falei pão d'água, eu tentei, eu tentei, eu tentei de forma pacífica pedir pra te deixar gostei, não tentei, era pra você já ter deixado, mas tu não deixou, tu não se inscreveu no canal e mais uma vez tá assistindo os cortes aqui e não tá seguindo a gente nas redes sociais, mas beleza, né, mano, se alguém da tua família sumir, opa, sumiu, não é culpa minha, a culpa vai ser sua, mano, só tô avisando, dando recado, mano, então bota aí pra seguir e se inscreva no canal, beleza, vou deixar só esse aviso.